Música Bem gente, um vídeo rápido aqui, eu estou pegando mais ração lá para o projeto da escola, essa daqui é a ração que está usando lá em flocos, essa daqui é a Alcon Basic, essa ração é uma ração boa, a base de vegetais e camarão, tem também essa outra ração, ela geralmente é para a criação de tilápias, essa daqui é para os quínguos, e aí eu coloquei aqui umas observações, 10 por dia no máximo, esse daqui é para os quínguos quando eles ficarem maiores, 2 por dia no máximo também, e esse daqui 2 por dia também no máximo, que é para os peixes de fundo, lá tem só um cascudo e, se não me engano, 2 dojô, ou é um dojô, acho que é um dojô, e esse daqui também, que é para quínguos também, que é 20 por dia no máximo, isso daqui eu estou só mostrando para vocês, pela questão do que, tem que tomar muito cuidado no laguinho, quando vocês montarem, para não colocar ração demais, ok? Isso daqui é que eu gosto de fazer, no caso, um mix para deixar bem, tipo, a nutrição do peixe ficar melhor, mas os peixes no laguinho, quando monta, eles comem também insetos que caem lá, larvas de mosquito, eles comem também, é, um pouco, alguns, é, um pouco da vegetação do próprio laguinho, então, tem que tomar cuidado para não jogar comida demais, porque se você jogar, quanto mais comida você jogar, mais tende a desequilibrar o laguinho, tá? Então, no caso, se vocês quiserem montar lá, ah, eu não quero tudo isso de ração, então você pode fazer o seguinte, você pode colocar essa daqui, que é Bottoms, o nome, tá? Que você coloca para os peixes de fundo, e essa outra aqui, tá? Só essas duas já são suficientes. Como eu já tenho os meus aqui em casa, meus peixinhos, né? Os meus laguinhos, meus projetos, então, eu acabo tendo esse restante de ração e acabei levando para lá, mas esses dois tipos aqui já são suficientes, tudo bem? Então, os kings acabam comendo dessa também, tá? Ou então, se você quiser inserir, tem essas daqui também, que é vendido para a king, mas esses dois já ajudam bastante. Toma muito cuidado, lembrando que o certo é jogar ração que os peixes consigam consumir em no máximo 5 minutos, uma vez só por dia, tá? Ah, mas a gente come mais? Não, uma vez só por dia para o peixe é o suficiente, né? Ele acaba, no restante do dia, procurando o restante que ele não consumiu naquele período, e ajuda bastante, porque senão os peixes comem demais, e aí isso faz mal para eles, tá? Então, só dando a dica mesmo, vou levar isso aqui para a escola, olha lá. Isso daqui, tudo isso daqui que eu montei tem que durar uns 6 meses, no mínimo, tá? Esse negócio de ração aqui, então, toma muito cuidado aí na alimentação. Essa daqui, ó, eu sempre compro um pote desse tamanho aqui, aqui em casa, com tudo que eu tenho de laguinho, peixe, tudo mais e tal, acaba durando uns 6 meses mesmo, tá? Eu ainda estou jogando uns 6 meses lá, porque às vezes as outras pessoas estão alimentando, acaba exagerando. Eu já tenho o punhado certo aqui em casa que eu uso, né? Então, toma muito cuidado relativo a isso, tá bom, gente? Valeu e até!